The Boston Celtics, A Win, episódio 4. Estamos a dois episódios do fim. Documentário do Boston Celtics, dos playoffs da NBA 2024. Vambora. Ih, aí vai pegar. Ai, ai, ai. Aí vai me pegar. Não tem necessidade. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer um boneco. Bem-vindo de volta, Bruce. Meu Deus do céu. Eu vou ser o melhor jogador da família. Você quer o pai de uma jogada? Ready? Você quer que eu tenha jogado? Obrigado, obrigado. E o bonézinho do Red Sox, vai tomar no radical. Mano, a primeira coisa que eu reparei. E acerta, tá? Right here. Who's your favorite player? Ah, thank you. Meu Deus do céu. Small kid from Colorado. Vou fazer um boneco. Vou fazer um boneco. Go. Top of the melon. Run. 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 My dad was born in Boston, so like I heard a lot about it growing up. Mentira. Não. Não. Eu não sabia dessa informação, cara. Não, não. É possível. See you at the game, push the tempo, dare to be great, love Pops. Stuff like that. Whatever they want to do, support it. It'd be just cool to see them kind of go on for their goals. I think it just kind of changes your perspective on things. Like I go home, I could have 30, I could have zero. Like it won't change how he looks at me. My second son, six months now, so like just kind of change your perspective of like what's really important. Dex is playing defense. Caralho, aprendendo a andar em mim, né? Olha isso, cara. I feel like if I didn't have kids and like these 10 days off, I'd been like just paranoid and like thinking about the finals, but at least the kids now give you a distraction. Ah, foi entre a final de conferência final, né, mano? I'm going to change your perspective about it, so looking forward to it, but these days have been long. Bela Casa. Zoom, zoom, we're going to the moon. Zoom. Zoom, zoom, we're going to the moon. If you want to take a trip, climb on board my rocky ship in five, four, three, two, one. Class off. Muito fast. This is what you played your whole life at this moment right here. You think about life from the first time you pick up a ball. We all got journeys. Caralho. Places, different walks of life. And we all met here at this moment in time. And now, the final stages. It's about if we're going to take advantage of it or not. Some people are born to do great things. It's just a matter of time until they realize what we're going to do. I've always dreamed about being in this position that I am, and I just always felt like not enough kids back home dream big enough. People never see outside of St. Louis. I don't know how to do it. I don't know how to do it. I enjoy your stay, and welcome to Boston. I'm glad to have you here. Thank you. Go Celtics. Go Celtics. Go Celtics. He came home, I believe he's in the second grade. They had done some exercise at school where they went around to class, and they all talked about what they wanted to be when they grew up. And he told them, you know, I want to be an NBA player, and she told him, you know, he needed to pick a more realistic goal, and the class kind of chuckled. It devastated him, and he came home, and he was crying, and, you know, I just took him by the chin, lifted his head up, and I told him, you know, what she thinks of him doesn't dictate, you know, his future, his purpose, what he was born to do. And to never let anybody tell him there's nothing he couldn't do. The Boston Celtics select Jason Tatum. The moment they called his name, to watch your child pour into something, put the work in, dedicate their lives, and work relentlessly. To chase after a dream, and then to see it come true, like, is one of the best feelings ever. My mom surrounded me with tough love. She understood what I was trying to do and what I was trying to accomplish and where I was coming from. Wasn't the perfect circumstances, right? Single mother, 18, 19 years old, living check to check, so I wouldn't be here had not my mom challenged me and pushed me as much as she did and still does to this day. I always knew he would be a good dad. To watch him and the way him and Deuce interact and the way he feels about him and the way Deuce feels about his dad is indescribable. I was a kid who had a kid. I was still trying to figure out my way in this league, so I just wanted him to come to my games and share those moments. I wanted him to be a part of the journey with me and all the memories that we've been able to share over the years. I was a single mom. I was 18 with a baby, and everyone told me I was going to be another statistic, that I wouldn't be able to go to law school. I would never be able to fulfill my dreams, and I just always remind him as long as, you know, I got breath in my body, I'll be there to have his back and support him in every way and push him and cheer him on, and there's nothing he can't do. Jason, it's me, it's Mama. My message to you this playoffs is to block out all the noise. Remember who you are. Remember the work you've put in. Remember God created you. You were born to do this. This is part of the journey and your story. You've always won. You're going to continue to win. Make sure you enjoy this process and, you know, leave it all on the floor. I won't stop it! I won't stop it! Who you surround yourself with at any point in time in your life, you're going to be a product of them. When my family raised me and the people I had around me, they always spoke success into existence. When I see him walk out that tunnel, we lock eyes, and I just know, like, this is where he's supposed to be. It's all the characteristics that he was taught as a human being. I didn't know if he was married. People say it doesn't matter what he's supposed to be. No final, just grind. But in the time that he came, and then every player, every player, every player, he went to the gym. Every player, every player, he went to the gym. 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 He felt deeper relationships. With his legs, he went to the gym. And he went to the gym. Shuttleson in the corner. Al Horford up takes the three. Al Horford with the first bucket. Hi, everybody. Thanks for being here. We have an announcement to make. We're welcoming Al Horford and his family to Boston and looking forward to the future. It is a lifestyle being a Celtic. Hardworking. Caring for your teammate. Caring for your community. There, there, there. Red. Go in. Come on, Pac. You're right. Let's go in. Go in. Go in. Come on. Come on. Look at it. Look at it. Look at it. I just want to point out to Ali Mike, out of seats. O fato de ter um banheiro de branco e o senhor de branco do meu pé, você sabe o que é possível, cara. É uma coisa muito especial, eu não tomo isso por conta. E poder fazer isso com meu filho também, e ter ele estar com o nosso grupo, é muito especial, também. Eu levava ele para a prática, eu levava ele para todos os jogos, e ele era 3 anos. E ele só sat no chão por duas horas e me movia, só assistindo me prática. É a forma que nós levávamos ele. Ele sempre foi muito disciplinado. Quando eu vejo ele na cor, ele me empurra, porque eu não sabia o que ele queria ganhar. Eu lembro que eu usava colocar um pouco na porta, e ele usava pegar um pouco de basquete, e eu usava com ele. Se eu estava ganhando, ele começava a chorar. Ele sempre estava competitivo, ele estava ganhando. E desde que momento, eu disse, esse aqui vai ser algo especial, você sabe? Quando alguém diz o que é uma grande qualidade de liderança, você sabe, quando eu era growing up, ele era loud. Ele era o maior presença no quarto. Mas Al, ele sabe exatamente o que dizer ao certo momento. Ele é provavelmente o mais patient líder que eu tenha sido por conta. Tudo que eu vejo agora, que vocês veem, isso me surpreendeu, porque eu vejo isso desde que eu era um jovem. Como um pai, eu não acho que eu posso ser mais orgulhoso do que eu estou agora. Eu acredito que, com esse grupo, nós vivemos por ups e downs, e eu estou aqui, você sabe, para ajudar esses homens, você sabe, along the way. Eles tiveram que manejar, indo de jogando para o jogador de jogador de jogador de jogador de jogador de jogador, para o que eles estão sendo superestados. Quando você chega a esses momentos, você tem que ter, você sabe, que seus instintos, você tem que ter, você sabe, que, você sabe, você sabe, nature tem que ter a sua course. E isso é só ser quem você é, ser presentes no momento. Eu acredito que basketball escolhe Jalen. Foi uma intervenção de divine. Ele não conseguiu andar, ele era 9 anos. Eu acho que eu estava no Fisher Price, mas é muito clichê. Eu acho que eu estava literalmente jogando com o basketball. Quentin estava meio que ele estava tentando, e eu could ver ele como tunnel vision, como mesmerizado com o bola. Jalen começou a começar a procurar o bola. Agora que eu reparei, uma coisa que passou meio que batido, entre grandes aspas, né, até porque é sobre a NBA, né, mas o Hoffos foi bicampeão do College, mano, com o Florida Gators, né. Então ele meio que fez a passagem, né, campeão universitário e campeão da NBA, né, um jogador que mais jogou jogos de playoffs até ser campeão, né. O segundo. É importante a gente falar isso aí. O segundo jogador? Sim. Tem... Tem... Acho que é... Não lembro quem que é o primeiro. Tem mais jogos que ele ainda. E não foi campeão, no caso. Ele é o jogador que mais jogou jogos dos playoffs até ser campeão, no caso, né. 186 jogos. Isso, isso. Mas eu acho que é o Malone, o Malone... É, o Malone não foi, né. Mas não foi. Ah. Isso. Inclusive, ele foi campeão com o Rock Noah, né, no Florida Gators, aí você pode lembrar. Isso foi os seus primeiros passos. Você sabe, as pessoas desculpem o terceiro pick no draft. Aí, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho que eu tava aqui vendo. Deixa eu botar um pouquinho que eu tava aqui... Deixa eu botar um pouquinho que eu lembrar. Eu peço desculpas. E aí, ó. Você só tem que, ó, você, ó, você tem que, ó, você, ó, você tem que, ó, você, ó, você tem que ser o que você é, ser presente em um momento. Eu acredito que o jogador escolhe Jalen. Foi a intervínio de intervínio. Jalen não conseguiu andar no tempo. Ele era 9 meses. Eu acho que eu estava com a Fisher-Price, mas é muito clichê. Eu acho que eu estava literalmente jogando com o jogador. Quentin estava meio que o taunting. E eu o vi como, 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 mesmerizado com o jogador. Jalen começou a lutar o jogador. Esses eram os seus primeiros passos. O pessoal estava pensando nesse cara, ele falou, tipo assim, ele não andava, sim, sim, ainda. E ele viu, enquanto ele jogou a bola, e ele começou a andar atrás da bola. O primeiro passo dele. O primeiro passo dele foi, direi lá. Eu vou jogar o jogador. O primeiro passo do lado. O primeiro passo do seu correio para o boston, trati-prian. que eles não conhecem você? Mas agora que você é um cempeão do boston? Eu vou jogar para a cidade cada noite. Eu quero dizer, eu feliz de ser parte da família. Eu sei que o boston tem bastante história, bastante tradição. E eu quero adorá-lá. Ele confundiu o contrato da maior contrato do NBA... I'm even more happy that his mom is here Can be present and watch her son Blossom in life You know who you are You have more purpose In every step that you take I think that's one of the essentials of life Is just trying to figure out who you are Knowing your purpose puts everything in perspective Through challenges Cara, outro dia eu falei, mano Eu falei no panela, né Que foi me perguntado se Se foi merecedor O Dylan Brown de ser o MVP Da conferência e da final, né Aí eu falei a seguinte aspas Eu falei, mano, tem poucos jogadores na NBA E isso não é sacanagem, tipo Porque falar isso hoje me parece que engenheiro joga pronta, né Mas tem poucos jogadores na NBA que você olha E você fala, caralho, esse moleque Ele trabalhou pra melhorar Isso aí, tal coisa, tá ligado E aí, a primeira coisa que você deve pensar é A mão esquerda, e também Mas mano, esse moleque ele trabalhou pra melhorar Muitas coisas no jogo dele, tá ligado O arremesso, a defesa O jeito de driblar, finalização O driving, porra, a mão esquerda A mão direita, tá ligado E tudo isso sempre esteve lá Embaixo do holofote Tipo assim, ele ter ido, né Virar, entre aspas, piada No dunk contest, tá ligado De luva na mão esquerda E ter dunkado simples Só pra mostrar a mão esquerda E depois ele levantar as duas taças De melhor jogador Na final de conferência E na final da NBA Com a mão esquerda Que na minha opinião Foi propositalmente Só se ele falar que não foi Foi apenas coincidência É muito doido isso, mano Tipo assim, ele se é um cara Que de fato trabalha, né mano Pra melhorar, mano Isso aí, mano E tem muitos jogadores Que fica Né A verdade é que Quem é torcedor do Celtics E acompanha a off-season Dos jogadores E depois vê a temporada E analisa ano a ano Dos jogadores O Jaylen Brown Em todos os anos De off-season Ele melhorou Uma parte do seu jogo Ele tem evoluído Em todas as temporadas Desde o ano passado Por exemplo, ano passado O Celtics foi taxado O Celtics foi taxado E ridículo Perdeu pro Miami Né E tudo mais E você viu o Tate E o Brown Na off-season Trabalhando E hoje o Jaylen Brown Pô Olha É um dos melhores Jogadores que Corta a quadra aí Pô Ele estuda E o Pabinja Absurdo Pô O que ele faz Tá foda E você vê Não só ele melhorando o jogo Mas também o físico Porque esse maluco Cresceu Fisicamente Absurdo Ele era franzino Pô Olha o braço desse maluco Hoje em dia He's returned to a familiar place They're on top of the NBA world Through adversity The heat Are going Esse final do godo Estante machucou Reseverance I think that's when Growth happens He just has a certain Mamba mentality Jordan mentality As the culture would say But I think that's just His own juice Whether it's a game winner Three Or a game winner Jump shot He's hit it since Middle school High school College All the way up To pro And he's always Been like that You tell him He can't do something He's gonna work hard To make sure You're proved wrong When you embrace Your difference You become More empowered As a parent You want your child To do well Be successful And have a purpose And if you continue To be authentic To yourself You will definitely Be successful I think it's already Destined It's already Inside of you But you know Some people Were born And some people Were sent Restaps Porzingis Comes back in After missing The last 10 games He has not played For 38 days On Icarna I caught myself today Kind of sitting on the sideline Thinking like Look at Reis 30 months Let's go Reis Game And the best team In this whole sport It's kind of like It's a real feeling Right I think it's important To look back And appreciate Where you come from And how far you came But not stare back For too long Just a moment Of gratitude I wouldn't be here I wouldn't Be in this position I wouldn't be This successful I wouldn't be Why did you do I am today Had not my mom Challenged me Pushed me As much as she did And still does To this day My father Roosevelt And my mother Tanya They um They allowed me To really understand How important it is To work This is something As a kid You're dreaming about Right You work every day Hoping to get here Everything that Happened in the past Has gotten me To why I look forward Even if a difficult Time happens I know that Something good Is going to happen After that For me Just the love I have for it And the belief I have in myself Keeps me going Coming to the U.S. Pursued my dreams Not getting drafted And getting cut Getting hurt You know Being the rookie The youngest guy It's just a special moment You know I was able to live out You know A dream Of being in the NBA That's everybody's dream That's my dream So being here It's a blessing I mean a couple years ago I was like At the NBA And we had just had Our first daughter Wanted to be a good Husband and father Then kind of being like Without a job And not really sure Where we're going to be going And I mean it's special Obviously to be a part Of this now And try to win a championship And yeah To think I would be there Like yeah Almost three years ago And yeah And that felt like it Just continue to believe In the work you put in Believe in the fundamentals That you have And just trust that You can do anything That you set your mind to And whatever the outcome is You live with that Because You know what I mean You're doing what you believe in I have tunnel vision You know Whatever it is That's in my way I'm going to do whatever Is necessary to be healthy And to help this team Win a championship Being in a team Like the Celtics It's different This year I feel like It's come together for us And we're in the middle Of it right now But I've seen that growth It's humbling Being on the team Especially when you have A group of great guys Who are willing Just as willing as you Makes it fun To come to work You know The tradition The history Great players That have been here before us They have shown you How it can be done And they're proof That it can be done But the culture Of the organization Are the people In the building When everybody has That same vision And same drive It creates a really Motivating environment It's a grind man It's tough You know Just Game by game Play by play Pushing your body To the limit To get that win In the end To possibly Edge our Name in stone Forever That's the only goal Caralho This foi realmente To see you